Sejam super bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos e o William Guzmão postou hoje lindos momentos ao lado do filhinho Gabriel e o Gabriel já sabe falar papai gente, pois é o William ficou todo feliz ao mostrar para os seguidores ele falando papai e olha só, por aqui está chovendo muito, bastante e por isso o barulho de chuva gente, essa zoadeira no vídeo é chuva olha aqui o Gabriel todo lindão, muito bonitão né ele continuamos com o William nesse sábado e o Gabriel foi dar uma volta pelo condomínio na companhia da sua babá olha só que galã vindo no seu carrinho todo bonitão e esse é o canal Coisa de Famoso trazendo muitas informações do mundo dos famosos para vocês continuamos aqui, olha só, o Gabriel todo feliz pilotando a sua moto